Teve música, por exemplo, com o artista que foi um estouro, foi um hit nacional e muito artista recusou. Você teve que mostrar pra muita gente. Tem, pra mim na praça mesmo foi uma. É, você mostrou pra muito artista. Mostrei pra muita gente. Você só me faz feliz. E eu me transformei em... Ahn... Também. Eu vou te contar uma história de uma música. A música da minha vida. Essa música eu escrevi pra mim. A única música que eu escrevi pra mim. Eu gravei com uma dupla muito boa lá de Patos de Minas. Eric Deilham. O Gustavo Lima escutou essas meninas cantando. Ele é amigo do Eric Deil. Ele falou pro Eric e pro Deil. Ele falou, eu vou regravar essa música. Chama Tá Faltando Eu. Meu filho chegou pra mim e falou, ó, mas essa música é uma bosta. Minha Valeria, ai, mãe, que merda. Essa música, o que que tem? O dia que eu tava dormindo. Eu acordei 5 horas da manhã, meu telefone não parava de tocar. Ele gravou no boteco, foi? Foi, no boteco. Aí eu peguei e falei, ele gravou junto com o Jorge Matheus. Hum... E aí, o que que eu fiz? Eu tava dormindo, o cara, de repente, meu telefone tocou. Aí eu falei, Fátima, escuta, escuta. Que eu tô te mandando, cara, escuta, não sei o que. Falei, puta que pariu, o que que é isso? Deixa eu ver. Botei, fui ouvir. Ó, Gustavo Lima cantando com o Jorge Matheus, tá faltando eu. E ficou maravilhosa. Você não tem noção do tamanho da alegria. Eu acordei 5 horas da manhã. Mas como que ele grava assim, que não te mandou mensagem? Não, eu falei assim, ele gravou a música, mas eles pedem, a editora autoriza. A editora já tinha autorizado. Eu já tava, na época eu tinha editora, então hoje eu tô na minha própria editora, mas... Ele já tinha autorizado. Ele já tinha autorizado. Mas eu não sabia, você tá entendendo? Então, quer dizer, o Eduardo grava a música minha e eu só fico sabendo disso aí. Então, quer dizer, tem muita música que você mostra. Eu gravei uma música, chama... Você sabe. Pra que dizer que eu te amo, se você sabe. Daí uns dias todo mundo tava... Nossa, que música linda sua com o Pablo. Falei, música minha com o Pablo? Tô nem sabendo que o Pablo gravou música minha. Ó o Pablo cantando Você Sabe, é a coisa mais linda do mundo. Então, quer dizer, tem muita música que você mostra e ninguém gosta. Ó, tá faltando eu, mostra. Não, não é isso, não é isso, não é isso. De repente, a música vai e estoura. Com o Gustavo lá. Então, quer dizer, foi uma alegria tão grande. Acontece de você, por exemplo, eu ter uma música chamada Mida Valéa, chamada Detetive. Você espera a hora... Eu já mandei essa música pra um monte de gente. Você espera a hora que alguém gravar essa música. A música vai estourar. É. Então, e por enquanto ninguém pegou? Por enquanto, não. Mas eu tô insistindo nessa música. Eu não desisto dela. Eu acredito nessa música. Entendeu? Eu acredito na música. Meu povo, obrigado por assistirem esse corte, ó. Você aqui quer ter uma franquia da visão total, aponte o celular pra esse QR Code aqui e faça a sua franquia na sua cidade e ganhe dinheiro, meu amigo. E também, se você quiser comprar coisas, produtos, roupas, acessórios do mundo country, essa camiseta da TXC aqui também, ó. Acessem aqui, texacenter.com.br ou vá lá no Instagram, texacenter. Obrigado. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, Próximo Sertanejeiro pra mais vídeos. Nós vamos começar agora dois vídeos por semana. Tchau, obrigado.